A nossa dica de beleza é do nosso salão FR Beleza e Arte, onde toda semana eu estou aqui pra ficar mais bela ainda, né? E hoje eu quero falar pra você de uma dica que quando a Fátima fala pra mim Eu preciso cortar as pontas do teu cabelo, eu quero morrer, não gosto, né? Mas eu sei que é necessário E o nosso bate-papo é com o Fabrício, proprietário aqui do FR Beleza e Arte Perguntar pra ele, por que que é tão importante, gente, tirar as pontinhas do cabelo? Olha só, antes de conversar com ele, vou conversar com essa minha amiga querida aqui Que eu conheço de muitos anos e a hora que eu cheguei aqui, ela tava aqui, ó, só na tesoura Boa tarde, tudo bem? Tudo Eu nem vou mostrar muito seu rosto porque a gente não gosta quando a gente tá se arrumando Que fica mostrando, né? Fala a verdade, a gente gosta, não é? Não, com certeza Fala a verdade, a gente gosta de ficar cortando o cabelo? Não A hora que o cabeleireiro tira as pontas Quando ele fala assim, tô precisando cortar, não dá vontade de levantar da cadeira? Dá, só um pouquinho Mas depois que corta, fica outra coisa Obrigada, Sário E o Fabrício tá trabalhando, né? Não vou atrapalhar, vamos aproveitar, conversar com ele Fabrício, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Sô? Como é que você tá? Tudo bem Eu também, pelo menos, olho um pouquinho lá e depois eu deixo você trabalhar Sem problema É importante cortar o cabelo? Sem sobra de dúvidas, né? Porque senão o cabelo, ele fica sem forma Ele fica um cabelo fraco, ele é difícil de crescer A turma que fala, ah, vou deixar crescer, crescer Só que ele não cresce, né? Ele vai espalhando, ele vai ficando indefinido e fraco Então tem que cortar Tem que cortar Eu vou deixar você trabalhando, mas vou ficar perguntando pra você Gente, é muito ruim ficar cortando E aquela pessoa que senta aqui, Fabrício, fala assim Não adianta, eu não vou cortar E aí? Ah, não, é assim, a gente aconselha, né? Se a pessoa não quer cortar, mas é difícil Se a gente explica certinho os benefícios, tudo certo, a pessoa corta Só que é assim, eu, particularmente, as meninas que cortam aqui A gente respeita, né? Pediu pra cortar aquela quantidade, corta aquela quantidade, né? Não adianta cortar um monte, a cliente não volta mais, né? E não fica legal, né? Não é bacana E outra coisa E quanto mais ela cortar, mais ela volta E não é verdade? Cortar o que a gente não pede não dá certo, né, amiga? Não, ele corta certinho, do jeito que a gente quer Que é isso que é importante Na medida certa Na medida certa Por isso que sempre tô voltando E conservar os seus loiros com o olho claro Com certeza A dona Tonica, minha proprietária da dona Tonica, tá aqui, ó Fabrício, tem alguma coisa a ver esse negócio de lua aí? Não é assim, amiga? Tem gente que corta só na... É na lua crescente Não é assim? Vamos perguntar pro nosso cabeleiro Tem alguma coisa a ver esse negócio de lua crescente? Olha, você sabe que a lua, ela influencia em muitas coisas Aqui da terra, né? Então influencia um pouco no nosso organismo também Não é uma coisa estudada, científica Que o pessoal fala Mas eu acho que a pessoa tem que sentir a vontade, né? Ai, quero cortar na crescente? Corta na crescente Quero cortar na nova? Pra renovar? Pode cortar Vindo cortar? Tá ótimo E fala pra mim Tem pessoas que se importam com isso? Só cortam? Sim, sim Teve casos que a pessoa, ela fez algum trabalho Ela ia cortar Aí ela fala Deixa eu pegar Aí entra no Google Vê no celular lá Ai, tá na minguante Eu não vou cortar de jeito nenhum Aí vê quando que vai, sei lá Na crescente E marca na agenda Na lua crescente Ou na lua nova Aí depende a pessoa Outra perguntinha Enquanto em quanto tempo é importante Eu tá tirando as pontas do meu cabelo? Olha Você Que não corta Que gosta de deixar crescer Né? Então assim Vai uma coisa de uns dois meses A três No máximo No máximo, né? Só que assim A gente sempre tira um pouquinho E deixa crescer, né? Porque o cabelo Ele cresce em média Um centímetro ao mês, né? Então você deixa uns três meses Pra crescer aí Ele vai crescer três Você corta um Você fica com dois Então, né? Já é algum avanço, né? E quem não corta o cabelo Vai perdendo a força? Vai Aí ele para de crescer Aí depende O produto que você usa Na sua casa Ele para de crescer A sua alimentação Então é tudo um conjunto, né? Me explica melhor Dependendo que você disse assim O produto que eu uso em casa O que seria isso? Olha, é assim Se você usar um produto De baixa qualidade Tipo, sei lá Um produto de mercado Um produto não indicado De profissionais e tal Seu cabelo tende a ficar frágil Tende a mudar a cor Tende a não crescer, né? Então não adianta Você vai lá E usa um produto barato E fala que tem um monte de nutrientes Que não tem A conta não bate, né? Então qual é a dica, né? Você como cabeleireira Há muitos anos Que você daria, né? A pessoa não tem costume De vir toda semana Como eu Graças a Deus Que eu venho aqui No FR Beleziate Como a minha amiga também Toda semana Estou encontrando ela aqui, né? Mas pelo menos O que seria necessário A pessoa vir no salão fazer? Pelo menos uma vez por mês O que seria enviado? Olha, é assim O importante é você ter Um acompanhamento Do seu profissional Do seu produto Aí o profissional indicar O produto certo Depende, cada cabelo um jeito, né? Por exemplo, se é um cabelo Que tem muita mecha Então é sempre bom Ter esse acompanhamento, né? Pelo menos uma vez por mês Tem que visitar um salão Não é? Isso Uma vez por mês Quem tem mecha Para vir tonalizar Para ver como é que ele está A saúde do cabelo Uma hidratação Sempre deixar em ordem Bonita, né? Tem pessoas que nem, né? Hoje ela falou Não precisa mostrar aí A Magali Romão Está aqui hoje Fazendo a nozinha Ela é uma que ela se preocupa também Com o shampoo que usa em casa Isso é muito importante É importante É assim Ela compra por indicação nossa E cada situação do cabelo É um produto diferente Então ela sempre está trazendo Coisa boa Às vezes ela compra fora, né? Ou às vezes compra da gente Aí é relativo Mas o importante, assim Como profissional É usar uma coisa boa Vamos perguntar para minha amiga Aqui a Sandra Da Dona Tonica, né? Sandra, o pessoal fala assim Ai, que cabelo lindo que você tem Né? O pessoal também fala para mim Mas eles não sabem Que a gente se preocupa com o cabelo Com certeza É saúde, né? Cabelo saudável Evita queda Produtos bons, né? E corte também, né? Cortar cada três meses E o produto também De boa qualidade E um profissional bom também, né? Gente, ela adora o Fabrício, gente Mas também há quantos anos Ele está aqui Não é verdade? E entende daquilo que faz, né? Mas, Fabrício, não é verdade? Com certeza Ele é ótimo E é ótimo Tanto é que hoje está com salão, né, gente? Não é por um acaso, não é verdade? Tudo acontece na hora certa Deus sabe como que acontece Fabrício Muitas pessoas falam assim, né? Que nem eu falei com a Sandra agora Ai, seu cabelo é lindo O meu nunca fica assim Mas a pessoa também não cuida É isso que eu ia falar, né? Não adianta falar Ai, o seu é lindo O meu não fica assim e tal E não cuidar, né? Não é sozinha que ela vai conseguir Não é caindo do céu Então sempre tem que ter Um acompanhamento Com uma pessoa legal, né? Não só o produto É o que eu nem falei pra você Não só o produto bom É você ter a indicação boa Porque eu vejo muita gente Que fala assim Ai, eu comprei um produto Paguei caro Só que não ficou legal Só que, ué Aí você vai, ah tá Então traz pra eu ver qual que é Ela comprou aquele Que dá certo pra amiga É Aí a amiga tem um cabelo Completamente diferente do dela Aí fala, ah não Então não adianta Eu comprar um shampoo de 100 E um de 20 É a mesma coisa E não é Então por isso É muito importante Você procurar Um profissional de qualidade E aqui na FR Beleza e Arte Pode ter certeza Que você vai encontrar de tudo Desde pedicure Manicure Cabeleireira Tintura Maquiagem Tudo que você imaginar Né Fabrício? É isso aí Outra coisa A gente falou Falou bastante dos produtos Aqui você encontra Vários produtos Muito bons aqui Você vem A gente faz um diagnóstico E indica o melhor pra você Gente FR Beleza e Arte Endereço Major Prado Rua Major Prado Número 1603 É só ligar Entrar em contato E marcar um horário Que FR Beleza e Arte Vai atender com o maior carinho É isso mesmo Liga pra cá Que a gente agenda aqui Faz um serviço legal em você Obrigado Minha amiga Sandra Dona Tunica Qualquer dia eu vou lá Cada sapato Lindíssimo Que você tem lá Sapatos Bijuterias Bolsas Todos os acessórios Tudo de bom Vai lá E sem falar que é sapatos confortáveis Com certeza Bem confortáveis Por um sapato E ficar doendo Não Não pode E na Dona Tunica No Jog Shopping Nós vamos encontrar Com certeza E preços bons Preço bom mesmo E conforto Que é o mais importante Conforto Qualidade É tudo de bom Qualquer dia eu vou mostrar Pra vocês Tudo de melhor Que tem Dona Tunica Fabrício Qualquer dia Você tem que gravar comigo Vamos ensinar o pessoal A lavar a cabeça corretamente Não Vamos fazer sim Porque o pessoal Acho que é simples E não é Tem muita dica legal Pra gente fazer Pra mostrar Que vale a pena Você fica o cabelo Muito mais saudável Muito mais limpo E rende muito mais O produto Você vem aqui Você compra um produto caro Relativamente caro E as vezes não sabe como usar Então a gente vai mostrar sim Então fica a dica aí De beleza Do nosso querido Salão FR Beleziate